E fala rapaziada, tudo mais que desamparou nosso canal do seu meu irmão. Rapaziada, hoje eu vou explicar pra vocês como vocês chegam nos Seatraders e o que que eles deixam pelo caminho. As vezes isso. Assim, quando ele bate no chão, se você não conhece ele ainda, ele bate no chão e deixa minério, sim, minério. A maioria é pedra de xisto, beleza? Então, primeiramente aí, olha só, você vai ter que seguir aí essa localização, tá? Segue esta localização, e daí você fica de buenas. Lá vão ter rapers, e pelo caminho vai ter sirilulas, tudo bem? Você tá avisado, vá com esse negócio de choque, tá bom? Como eu tenho esse sirilizador, então não vou gastar minha bateria no sonar, tá? Neste sonar aqui, tá? Gasta 1% da bateria cada vez que você usa. Então, eu usei 100 vezes da última vez. É isso aí. Provavelmente vou ter que parar pra... Pra arrumar. Mas só quando a gente estiver lá, tá? Só que não. Vamos parar pra arrumar agora, por causa que lá... Não vai ter tempo, tá rapaziada? Lá vai ser... Vapers. Você não vai poder fazer nada. Tá, só matar. Ou você pode distanciar eles, ó. É normal você passar por esses lugares, tá? Por esse lugar aqui. Beleza? Eu vou até escanear aqui pra ser mais fácil pra vocês. Vou escanear. Vai ter um Goss Leviathan. Beleza? Vai ter um Goss Leviathan. Mas é só você não dar as caras, tá? Só você continuar na sua, tá? Você segue, 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 segue. Se você tiver o Sonar, você perde o medo, tá? Por causa que ele te indica tudo. Até se tem um Goss Leviathan na sua frente. Tá? No meu caso, não tem ninguém até agora. Ó, daí vai ter... Você vai passar por isso, tá? A 250 metros. Tá lá o Goss. Passa-me aí embaixo, tá? Senão ele te vê e te destrói, beleza? Passa abaixo, tá? Ele tá aqui, então ele vai, né? Pra esse lugar. Se segue aqui, meu amigo. Cuida pra não bater de frente com o Goss. Senão ele vai te dar uma patada. Tô falando sério. Eles te dão patada. Ah, já apareceu aqueles bichos chatos. Não sei se eu percebi. Não, é que eu vou dar um trato nele. Para aqui! Coisa. Esses bichos aqui é o Seat Raiders. Tudo bem, ó. Vou fazer a animação dele ali quando ele bate. Ó, pedrinha. Ah, não, cara. Cadê tu? Vem, vem. Saia. Coisa. Deixa eu gravar meu vídeo. Ó, aqui vai vir esses itens, ó. Vai vir lítio. Vai vir diamante. Vai vir ouro. Vai vir cara chato pra te incomodar. Vai se dar uns peteleco neles. Porque você é muito legal. Aqui você vai pro inventário vazio e você chega em casa. Como? Cheíssimo. Pesado. A maioria vai vir diamante, lítio e ouro. Tudo bem. Não, o X tem o nome da pedra. O bicho chato veio aqui incomodar. Vai pra superfície. Pois. Aham, aqui tem quarto. Aqui tem aquelas coisas dos bichos, né? Que vocês já sabem. Como eu não sou louco, eu vou trazer o Simoth aqui pra não morrer de oxigênio, como eles acabaram de dizer. Uvo, eu não sei. Tá, eu não sei. Bem que eu poderia ter trazido os itens pra fazer uma sala de scanner, né? Pelo menos só uma sala de scanner. Mas é que às vezes ele não usa a cabeça, né, rapaziada? Se você... Aê, fez coisa. Fez coisa. Aí sim, isso que eu precisava. Não, olha pra cá. Uh, fez mais coisa. Isso aí que eu precisava. Tranquilo, tranquilo, cara. Tranquilo. Aí, rapaziada. Já conseguimos aí algo razoável. Ih, inventário cheio. Ah, solta alguma coisa. Ah, eu tô fazendo o Simoth. O Simoth tá cheio. Aê, veio o bicho ali atrás pra incomodar. Então o Simoth vai pra superfície de novo. Venha. Morreu. Tá, rapaziada. Então, olha só. Como vocês já viram como eu encontro, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui! Não estão só.